Hey galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal e neste vídeo vamos aqui com um mapa de Minecraft Five Nights at Freddy's 2 É o mesmo criador daquele lá que eu fiz há um tempo atrás, muita gente viu né, o mapa aqui do Minecraft, é esse aqui, o mesmo cara fez o do 2 Que é esse aqui, Beguim, é isso aqui só, acabou, não Tenho todos os esquemas, esquemas de ficar puxando lá, manivelinha, tem a lanterna, tem a lanterna pro lado e pro outro, tem muita coisa, tem susto, não sei, susto eu não sei Porque as vezes não assusta, eu não sei, vou tentar o máximo assustar aqui pra ficar legal, então vamos lá, Beguim, e tem uns esquemas que eu joguei antes, só pra deixar bem claro Beguim, Night 1, ó, tem aqui, tocou, tocou fudeu, é isso que fala né, mas aqui tocou, tem o Music Box ali na direita, no Tab a gente vê a nossa energia Então vamos deixar aqui no call, seguinte, temos aqui o mapa, se a gente clicar aqui no chão com o mapa com o botão direito, aparece os lugares pra gente clicar e ir na câmera Tem aqui a cabeça, né, olha lá, F5, a gente tá com o negócio na cabeça É, temos o diamante que é a lanterna, a gente liga e o carvão quando a gente seleciona ela apaga, é isso E a gente clica com o botão direito aqui pra acender as lanterninhas nas direções aqui né É simplesmente isso, o mapa né, e vai passando as noites, vai ficando mais difícil, o Music Box daqui a pouco começa a diminuir E a gente tem que ir aqui no Prize Corner pra começar a dar o Wind, clicar aqui em Wind Music Box Que aí começa a puxar né, mas por enquanto não tá de boa E aí ó, começou, 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 agora fudeu Eu tentei jogar esse mapa e tava tudo bugado O pessoal do Twitter, até comentei lá no Twitter, que tava tudo bugado Aí tava uma, nossa, aí eu resolvi regravar com a atualização, uma da manhã, com a atualização É, e vamos lá, vamos daqui, Prize Corner, Music, Wind, Wind, Wind Vamos ver como tá as coisas, tá de boa Será que eles já saíram do lugar? Não, então aqui de boa, vamos voltar pro Circle of Yopes E eu vou ficar falando muito, porque o cagaço faz você falar muito Ó, tem, tem aqui, o pôster bonito, que coisa linda E tem aquele negócio ali que eu não sei o que é Wind, 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 wind Meinho, oita porra, já tem ali um bichinho E aí bichinho, não, não Aí né Aí ferrou, ferrou Como assim? Tô tocando de novo? Por que tô tocando de novo? Eita nóis, saiu também Aí ele ali, aí ele ali Tem o Pinóquio, tem tatu, é igualzinho O Five Nights at Freddy's 2 A primeira vez que eu joguei, tava mais pra Fail Night at Freddy's Porque nada acontecia Mas agora arrumaram nessa nova versão É, era simplesmente um simulador de segurança de pizzaria normal Porque nada acontecia Mas agora acontece, porque eu testei e tá acontecendo Três da manhã, três da manhã, vamos lá Tá 50% de flashlight, temos que tomar cuidado com isso Eu não tô tomando cuidado Ah! Bom, tá de boa ainda O cara ainda deve estar aqui no main hall Tá no main hall A gente simplesmente fica dando wind Wind, wind, puxa, puxa, puxa Aí a gente pode fazer o quê? Fazer negócio Que a gente, que todo mundo tá fazendo, né É assim que passa Você, você dá o wind Olha as lanterninhas Vamos ver, ele ainda tá no main hall Nossa, os dois tão no main hall Vamos ver se tem alguém Eita porra, ó o room 4 Eita, agora ferrou tudo Segura de office Pisca, pisca, pisca Nossa, 30% Não Price, wind, 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 wind Wind, secu Wind, secu Wind Alô, ah tá, 5 da manhã 5 da manhã, pisca, pisca Eita porra Coloca Ah, saiu Que susto Ele só apareceu Não fez som nenhum Que susto Wind Main hall Ele tá ali ainda Ele tá no main hall ainda Beleza Tamo indo, tamo indo 6 da manhã chega 5 5 da manhã Eita porra Tem alguém aqui Tem alguém Tem alguém um dos dois Tem alguém aqui? Nesse outro Não Aê Noite 2 Eita, agora fodeu Noite 2 Nossa, mas foi tão rápido assim Tipo Pronto, já põe pra noite 2 Já tacou o C Se fode aí, negão Já tacou o C aí Aê, começou o music box Ele falou do Foxy Agora começou a coisa toda de novo Tá, eles tão aqui ainda Tão, tão, tão de boa Tão de boa 1 da manhã 1 da manhã Price Corner Vai Wind, 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 Wind Puxa, 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 puxa Eita porra Olha lá, ó Começou já Você viu que eu virei ali Um indiano árabe Não sei se Não sabia que isso era possível Vamos dar Wind Agora começou tudo 2 da manhã 2 da manhã da noite 2 Vamos com calma Aí, ó No room 4 já tem esse Bicho aí Game Ah, meu Deus O Pinocchio saiu O Pinocchio saiu O Pinocchio não tá mais lá O bicho O menino 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 moleque Eu não sei o que eu tô fazendo Main hall Agora tá todo mundo Tá todo mundo Virou Virou zona Zona Ó, o Kids não tá mais aqui Tem o Freddy ali 3 da manhã 3 da manhã Vai, vai Price, Price Wind, Wind, Wind Wind, Wind Eita porra Coloca Vai, 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 vai Pisca, pisca Não, não, não Não tem ninguém Tá, pelo que eu sei O do hall É só ficar piscando a luz E os do canto Você coloca a máscara Eu acho que é isso Não tem ninguém Hall, main hall Tá, o cara tá lá Tá lá ainda O... Ah, o Foxy Saiu do lugar Ai, ó Eles tão tudo felizes, né? Né? Esses que eles tão assim Uou Vamos matar esse filho da... Quatro da manhã Quatro da manhã Tamo indo bem Cinquenta por cento Ah, tá Energia tá boa até Energia... Vamos ver quem que tá Vamos ver quem que tá Ah, é claro Roberto Roberto não Não Price Corner Eita porra Eu vi ali O Foxy Vai, carrega Carrega, carrega Right Aí, ó Porra, tem o velho e novo Ah, o Roberto Velho e o Roberto novo Pisca Pisca Aperta Ah, meu Deus do céu Cinco Coloca Tá Não deu nada Não deu nada Fica piscando mais É porque quanto mais pisca Mais energia gasta, né? Alô 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 Ei Ó, o Foxy Filho da... Eita porra Não, que susto Eu pensava que era... Eu tinha com... Eu me asussei com o quadro Apaga e pisca Eba Noite 3 Que demais Noite 3 Tamo indo bem Nada aconteceu assim De muito hard Mas vamos ver Vamos ver até onde a gente chega Mas o modelinho Tá bem legal deles, ó Tipo Parece que é novo mesmo Não dá Tá travado Uma da manhã Meu skibok já tá rodando Eita porra O garotinho já não tá mais ali Entendeu? Já começou Eita porra Já começou Putara E agora fica de boa Fica de boa De boa De boa De boa É isso aí Filho da puta Pisca 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 Pisquei Pisquei, ó Piscou, sumiu Piscou, sumiu É assim mesmo É assim mesmo Piscou Sumiu Eita porra Fez barulhinho Tem alguém aqui Alô Quem que é Quem será que é Vamos ver quem é É, é Roberto Roberto Três da manhã Três da manhã Três da manhã Tá de boa Tá de boa Tá de boa demais Meu Deus Eita porra Não coloca Coloquei Coloquei Sai Saiu Saiu Ou tá aqui na sala Saiu Nossa que susto Que susto Que susto Que susto Você viu Coloquei a capacetinha ali Saiu Olha lá Quem que é Quem que é Quem que é Pera, pera, pera Quero muito ver Mas de novo Você Cinco da manhã Cinco da manhã Aê Foi Alô Que susto Opa Noite 4 Eita Agora fodeu tudo Vamos ver se vai ficar mais difícil Né Bom Uma da manhã do dia 4 Começou a dropar ali O music box Eu vou ver o máximo que eu tô aguentando Porque eu não morri até agora Estranho É que ele tá balanceando ainda Tá tendo bastante update Então né Um já saiu Já tá ali no room Aposto que ele tá ali Pala Party hard Ele tá ali né Feliz Eita porra o Foxy Pisca Pisca Nossa que susto Pisca 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 Sai daqui E agora Ah não Você vai sair daí cara Você vai sair Você vai sair Sai Sai Coloca o capacete Não Já era Já era Ele não quer sair Pisca Ou o Foxy não é assim Agora fodeu tudo O Foxy tá ali Price Price Nada funciona Pisca 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 Eita porra Agora fodeu Eu não consigo ir pra lá Eu não tô conseguindo ir pra lá Vai morrer Eu vou morrer Eu não tô conseguindo ir pra lá Bugou Não coloque o capacete Tentei ir pra outro lugar Não dá certo Buga Não Music Box Não Fodeu Eita porra Restart Por que Tá bom Vamos restartar Ok Pelo jeito Music Box Bugou Mas não Tudo Porque tá cheio de coisa Tá cheio de coisa Apesar Apesar que tinha bugado tudo Eu ia passar tudo as noites Mas não Eu acho que eu ainda posso morrer Acho Eu não sei Eita porra Eu escutei isso Ah não Pisca Pisca Piscou Piscou Saiu Piscou Eita Não Saiu 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 E veio E veio O indesejável Não Vai embora Quem que tá no main hall Ninguém 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 Music Box não tá funcionando Se eu ver aqui Downwind Ele Travou Em 100 E eu tava lendo Tópico E ele vai arrumar Porque tá passando muito rápido o tempo E tá bugando tudo Mas ele tá arrumando de pouco em pouco Eu tô com Caga Aí Cinco da manhã Cinco da manhã Beleza Aí Aí Acho que não Tocou de novo A musiquinha Certa Aê Aê Agora a music box Tá funcionando Meu Deus Tá dropando Ele tá dropando Wind Vamos ver aqui Main hall Tá Por enquanto é de boa Show stage Todo mundo já saiu Ah não Tem um Roberto ali Roberto novo Ainda tá Ainda tá paradinho Alguém está aqui Não Foxy da galera Ah meu Deus do céu Vamos aqui Eita Duas da manhã Aí ó Aí ó Começou Começou a baderna É o Roberto Antigo Está aqui Juntamente Não tem ninguém aqui Pera É pizza corner Vamos rebobinar Senão morre E agora é piscar Eita porra Não Pera não Como assim Não Por que você pegou Me devolve Me devolve O meu diamante Não Pera Tem alguma coisa Errada acontecendo Me dá o meu diamante Beleza Saiu 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 O que foi isso Meu Deus Não clica o botão direito Neles Dá errado Eu troquei Eu troquei de lugar Com o Roberto Eita porra Olha isso Olha o pato Olha o Roberto Troquei tudo ele Ele está tudo sem roupa Agora Vai Acontece alguma coisa Ai meu Deus Foxy 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 Pisca 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 Sai Sai Não Está acabando já Está 5 da manhã Não 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 Pisca Olha o music box Descendo também Puta que pariu 9 Eita Sumiu Sumiu Music box Vai Está dando 6 Está dando 6 da manhã Está acabando minha energia Minha flash drive está com 7% Aê Agora é a noite 5 Noite 5 Noite 6 Eita porra Não Era a noite 5 Eu fui Aquela era a noite 5 Entendi Ah já começou o music box Olha Ele está Está louco Ah já começaram a andar Agora sim Vamos ver se rola alguma coisa Está assustando Está dando um sustinho Mas está muito fácil ainda Está muito fácil 1 AM 1 AM Eles já estão tudo andando É um sinal legal Porque está rolando agora Legal que eu não consigo apagar Olha Esse aqui acende Apaga Esse aqui não Esse aqui não apaga Está bom Está bom Se é assim que está funcionando Está bom Vamos lá Na verdade Eu nem preciso ficar olhando Nas câmeras por aí Mas é que se não Ficaria muito parado Ficaria muito parado Aí não rola Ainda mais que Não está rolando tanta coisa Aí ficaria chato Eita porra Foxy já saiu 3 da manhã 5 da manhã 5 da manhã Está de boa Está bem de boa Eita porra É você É você Coloca Coloquei Coloquei Beleza Vai embora Vai embora Vai embora Não posso clicar em nada Porque se não Eu troco com ele As coisas Mas vai embora Aí Foi embora Foi embora Beleza Funcionou Funcionou E agora O que acontece Noite 6 de novo Não Não quero Noite 6 de novo Porque vai ser de novo A mesma coisa Mas eu vou ficando com o vídeo Por aqui De Five Nights at Freddy's 2 Sem dançar um update Muito foda Realmente Arrumando tudo Daqui uns 3 updates Alguma coisa assim Eu trago um outro desse aqui Porque achei bem legal Eu zerei Eu zerei tudo Sem morrer Eu tomei algum susto Tomei Foi legal Foi Mas a outra versão Estava muito pior Então espero que Mesmo que vocês tenham curtido Isso aqui Não esquece de deixar o gostei Embaixo Comenta aqui no meu twitter Que está aí na descrição Me siga lá Que a gente bate um papo Respondo vocês A gente conversa legal É Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Assim você recebe os vídeos Vê os vídeos do canal Está rolando bastante vídeo É diferente Mano Muito obrigado a todos E Fui Tchau 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 Tchau